Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde Não sei que eu acho que vocês vão estar vendo esse vídeo Que é o Diego do canal Rocha Tech E eu vou demonstrar aqui pra vocês Como fazer um cabo de rede Aí eu vou demonstrar agora O que vocês precisam pra poder fazer esse cabo Um peticorde, 4x5e Certo? Precisa de um alicate Esse alicate é diferente porque ele sai os fios pra fora Ele já corta os fios em excesso Ele faz tanto o cabo de rede como o telefone Aqui eu coloco o cabo de rede, aqui é o telefone Aqui é o decapador e aqui também corta Depois o alicate de corte Pra poder cortar os fios em excesso Também o testador de cabo E também do mesmo jeito, testa todo o cabo de rede com o RJ11 Aí vai precisar também de uma chave pra poder organizar os fios Também vai precisar de dois conectores RJ fêmea Ele é do EZ Clip que o fio sai pra fora Vai precisar dos protetor de conector E é isso Agora vamos ver como é que faz o cabo Primeiro ó Deixa o cabo bem Bem organizado ó Certo? Aí pega o alicate Aí pega o alicate Abre ele E... E coloca ele na parte de decapador ó E decapa mais ou menos desse tamanho ó Aí fecha ele E dá... Dá duas rodadinhas Aí abre Pronto E ficou curta aí Ainda até melhor Aí eu... Aí eu já vou aguentando também ó E colocando a capinha ó Certo? Deixa eu colocar aqui Pronto Coloquei de um lado Aí vou colocar do outro também ó Pronto Pronto Aí vamos lá Aí cortar esse... Esse fio de nylon Aí agora É... Tem duas sequências de fazer Tem um padrão A Que é desse jeito aqui ó Como tá mostrando aqui E tem um padrão B Eu vou fazer o padrão A Que é mais fácil Certo? Aí eu vou desencapar todos os cabos Aí vou separando ó Separar o marrom e o branco do marrom Aí o azul e o branco do azul Né? Aí... O... Verde e o branco do verde Pronto Eu desencapei Certo ó Tá tudo desencapado ó Aí agora o que 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 a gente vai fazer ó Já começa a separar ó O branco do verde Verde Aí eu já pego aqui aquela chave Que eu mostrei no começo do vídeo E organizo logo os cabos Entendeu? Banco do verde verde Aí o branco do... Laranja Só... Organizar aqui ó Banco do... 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 Mas é porque tem que fazer grande Pra ficar bem explicativo Entendeu? Aí agora o próximo É o azul escuro Né? E isso a gente Segurando e organizando Não se preocupe Se por acacicar um pouquinho torto Agora não tem problema não Porque como a gente ainda está Organizando os pares A gente ainda vai cortar Aí o branco do azul Aí o Laranja Vai ficar bem juntinho Aí o próximo O branco do marrom Organiza Aí agora o O marrom Ó Tá bem organizadinho Vai ficar um pouquinho torto Mas como Vai cortar E quando for na hora de Clipar Errar e cortar Direitinho Aí vamos Vamos lá ó Branco do verde Verde Branco do laranja Azul Branco do azul Laranja Branco do marrom Marrom Aí agora A gente pega o alicate de corte E corta aqui ó Pra poder ficar alinhado Pronto Ficou alinhado né Aí ó O O Conector ó Tem que ser colocado Assim Não assim Porque se colocar Assim Vai perder o cabo O Conector também Aí agora A gente Enfia aqui ó Ó A gente Coloca aqui o O zoom Tá vendo Aí vamos ver ó Se tá na sequência Correta Branco do verde Verde Deixa eu diminuir Aqui o zoom Branco do verde Verde Aí Branco do laranja Azul Branco do azul Laranja Branco do marrom Marrom Certo Dá o zoom aqui ó Vocês tão vendo né Que tá bem encaixadinha Vocês tem que deixar Essa capa do conector Bem encaixadinha Né Aí vou enrolar aqui Certo E continua segurando Aqui Aí pega o alicate Ó Encaixa ele Né Ó Tá aqui encaixado Aí continua segurando Ó Ó Ó Ó Vou colocar aqui no brancinho Ó Ficou bem perfeitinha Tá vendo Ó Ó Aí agora Aí agora Pega o O protetor Ó E já coloca aqui Entendeu Aí faz o mesmo Só limpar aqui a mesa Aí faz o mesmo procedimento Nesse outro Ó Vou decapar Ó Pega aqui o alicate Pronto 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 Tirei a capa Né Aí vou cortar Essa Essa marga Ó Ó Aí vamos lá Ó Aí Isso é pra aqui De volta De novo Quer dizer Fazer o cabo Fazer o cabo Não 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 tem dificuldade Entendeu É fácil Mas aí Fica mais fácil Usando Essa forma No caso Tendo esse alicate Já tendo Sendo o alicate Mais Normal Comum Depois eu vou gravar um vídeo Com o alicate comum Entendeu Porque eu vi poucos vídeos Dessa forma Aí eu já tô Sendo diferencial Pra poder pegar E colocar assim Aí vou Desencapar o restante Ó Aí o branco do laranja Desencapei Aí joguei pra cá Desculpei Qualquer zoada Que aparecer Pessoal É por conta Que A gente tem Vizinho Tem tudo Aí acontece A zoada Né Tem como Prever isso Pronto Desencapei Ó Vocês tão vendo Aí eu vou Começar a organizar Do mesmo jeitinho O branco do verde O branco do verde O branco do verde O branco do verde Verde Aí o branco do laranja Aí o branco do laranja Aí o azul escuro Né Aí o branco do azul Azul O branco do azul Né Aí Laranja Isso sempre deixando eles unidos Que nem irmãozinho Certo? Aí o branco do marrom Aí marrom Deixa eu Não tá bem aqui Vocês tão vendo né Que ele tá bem Juntinho Ó Aí vamos lá Banco do Laranja Branco do Branco do Verde Verde Branco do Laranja Azul Branco do Azul Laranja Branco do Marrom Marrom Aí faz a mesma coisa Pega o alicate de corte E corta Um pouco Entendeu? Eu vou Repetir de novo Não coloca o cabo assim E coloca Não coloca ele assim Coloca assim Aí vamos lá Vamos conectar aqui Colocar no caso né Aí força aí Aqui ó Vou dar o zoom De 2x Tá vendo? Voltar pro zoom De 1x Força Aí vamos conferir Banco do Verde Verde Banco do Laranja Azul Banco do Azul Laranja Banco do Marrom Marrom Força mais uma vez Aí dá aquela Rodadinha Né? Tipo aqui Aí pega o alicate De novo Ó E coloca lá Ó Ó Perfeitinho Aí coloca a capa Aqui Aí pronto Já tá pronto O cabo Aí tá aqui ó Cabo pronto né? Aí a última etapa Que a gente tem que fazer É no testador Deixa eu Diminuir aqui o zoom Coloca uma ponta aqui E alta Pronto aqui E aí É perfeito Passar devagar Só mais uma vez Só mais uma vez Perfeitinho E é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado De mais uma videoaula Né? Aí na descrição Eu ia colocar O A sequência Bem direitinho Quem tiver dúvida aí Pode mencionar Nos comentários Ou então Fala com a gente No e-mail Ou então Depois eu vou Colocar o link Do meu Do meu zap Beleza? Vai ver aí A gente vai Colocar o O canal No telegram Tamo junto pessoal Boa noite aí Bom dia Boa tarde Boa tarde